Já de volta aqui com Bem Assim, gente. E agora, vamos aí, pra quem ainda não conhece, né, conhecer um pouco mais sobre a trajetória e o lançamento da carreira solo desse cantor alagoano, que tá dando um orgulho danado pra gente. Ele já tá aqui comigo, ao lado, meu lado no estúdio. Seja muito bem-vindo, Matheus Fontes. Bom dia. Bom dia, meu amor. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, eu que agradeço a sua presença, sua disponibilidade de tempo pra vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Vamos lá falar um pouquinho sobre Matheus Fontes, sobre carreira solo, lançamento de show. Quero saber tudo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha, primeiro, eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Minha primeira entrevista nesse momento da minha carreira. Que coisa boa. Nesse lançamento aí da minha carreira solo como cantor agora, né? Eu já tô na área artística já há alguns anos. Tem quase 10 anos que eu trabalho com isso, né? Sou ator por formação, já fiz musicais, já participei de lives também, cantando. Tive alguns projetos de música, mas nada meu de fato, né? E voltado totalmente pra música, né? Exato. Exato, 100% pra música. Agora esse vai ser o show de estreia e o nome é brasileiríssimo. Não poderia ser diferente. Ai, que coisa linda. Antes da gente entrar aí nos detalhes do show, como foi que surgiu esse teu interesse pela música? Foi ali no teatro, nos palcos, na atuação? Na verdade, não. Desde que eu canto antes de atuar. Ai, que legal. É porque eu conheço o Matheus da atuação. Da atuação. Não, mas eu, desde criança, eu sempre fui muito participativo na escola, aquela criança que quer fazer tudo de arte, assim. Então, a abertura de jogos internos, feira de cultura, eu tava dentro, liderando, era essa loucura, assim. E aí, teve um festival de talentos na minha escola e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu gostava de fazer tudo. Até hoje é um pouco assim. Eu gosto de fazer de tudo um pouco, mas nessa época eu fiquei confuso, assim, o que é que eu vou fazer? Vou cantar. Isso com 8 pra 9 anos, viu? Sim. Aí, minha tia, na época, ela ouvia muito o Kleber Lucas, que é um cantor gospel. Inclusive, eu ouvia muito do gospel, né? Isso veio um pouquinho depois. E aí, eu participei desse festival de talentos, cantei uma música do Kleber Lucas, ganhei o festival de talentos e aí foi que eu disse, não, acho que eu canto. Vamos conversar aí. Você nem sabia o que fazer, pessoa de talentos e, de repente, já sabe como vencedor. Mas eu sempre gostei de cantar, assim, sabe, em casa. Eu fazia os meus shows, né, no meu público, chuveiro, shampoo, condicionador. E aí, depois desse festival de talentos foi que eu comecei realmente a me interessar. Depois teve a igreja, escola também, fiz muita coisa na escola, sempre cantava nos eventos da escola. E a música sempre foi pulsante, assim, uma paixão pra mim. Ai, que coisa linda. E como foi que se deu essa transição ali, né, de estar participando das atuações, dos musicais, de fazer algumas participações em lives para, não, agora eu quero algo meu, que tenha minha cara, que tenha o meu DNA. É, isso sempre foi um desejo, né? Sim. Só que com a correria a gente tem que trabalhar e artista, né, a gente sabe, tem que trabalhar três vezes mais e tudo que der pra fazer pra gente conseguir se virar. E aí acabou que isso foi ficando de último plano e eu acho que também tem uma coisa, às vezes o que a gente mais quer fazer, a gente acaba procrastinando porque é algo que a gente tem tanta expectativa, que a gente tem medo de não sair do jeito que a gente quer, de não ser perfeito, né? E aí, esse ano, eu comecei o ano assim, olha, eu vou começar a minha carreira como cantor, agora vai, vou iniciar um projeto. Inicialmente a ideia era que fosse um projeto no teatro, cantando, mas no teatro é uma coisa mais, é, MPB mesmo, mais denso, né, algo mais profundo. E aí eu decidi que eu ia começar pelos bares, né, que eu ia fazer esse caminho natural aí de grandes artistas e aí surgiu o Brasileiríssimo. E aí, o que é que tem no Brasileiríssimo, né? O que é que você planejou para o Brasileiríssimo? Ó, o Brasileiríssimo, ele começa tendo a minha cara porque eu acho que o ponto principal do meu repertório é o drama, assim, a dramaticidade. E quando eu falo drama, não é nem só voltado pra músicas muito poéticas ou com muitas metáforas, às vezes é um garçom de Reginaldo Rossi, sabe, que é uma história contada de uma maneira mais clara, mas que é uma história que você consegue visualizar, que você consegue entrar e se emocionar e eu acho que o repertório tem muito isso, assim, tanto que o ícone do show é um coração em chamas, né? Sim. Eu acho que tem essa coisa da paixão brasileira, dessa mistura de ritmos, tem muitos ritmos. A base é MPB, é o que eu realmente, né, o que me move, o que me faz flutuar, mas tem tem um forrozinho, vai ter um sambinha, vai ter um breguinha, né, aquela mistura gostosa que só o Brasil tem. Pois é, boa, vai ser dia 20 de dezembro. Isso, 20 de dezembro, lá no Jaraguá, no Giramundo, Sitibá. E assim, pra mim o local também é um lugar maravilhoso, né, o Jaraguá, aquele centro histórico, tem toda uma carga aí de arte que pra mim é o lugar ideal pra começar. A gente tá vendo algumas imagens do ensaio, né, fotográfico de Matheus, pra o lançamento de sua carreira solo, né? Essas fotos eu fiquei apaixonado, assim, toda essa identidade visual, as fotos, foi a Fernanda Tenório que fez. Maravilhosa. E eu, inclusive, você conhece muito bem. Sim, já veio aqui, inclusive, no programa. Já veio aqui com cabeça de alce, essa arte toda feita por arte digital, né, feita à mão ali, Fernanda fez tudo isso, as fotos, essas artes, então, tá, eu fiquei apaixonado. Olha isso aí, Flávio. Ah, que lindo. Não é porque é meu, não, mas pelo amor de Deus. Não, ficou belíssimo, belíssimo. Então tá aí, olha, brasileiríssimo, gente, vai ser lá no Giramundo, no Jaraguá, dia 20 de dezembro. Agora eu queria ver se a gente conseguiu algum spoiler, né, do repertório. Ai, meu Deus, olha. Um spoilerzinho assim. Como eu disse, o repertório é uma grande mistura, né, mas como eu falei também, minha grande paixão é MPB, e eu acho que se eu pudesse dar um spoiler, eu poderia dar com o Samurai, do Djavan. Djavan, né, não dá pra falar de MPB sem falar dele, Djavan, né, não dá pra falar de brasilidade sem falar dele. E ainda mais de amor, de paixão, que esse show trata tudo. Tá, agora eu vou pedir algo a mais, eu sou assim, gente, tem que enrolar só uma palhinha aí, a capelazinha assim, só pra gente sentir um gostinho. de aquecimento rápido. Ok, não, brincadeira, brincadeira. Vamos lá. Gente, só, só, só um gostinho. Então, pra vocês ficarem aí bastante atentos, inclusive, terão participações especiais também nesse show. Você ainda pensou nisso, Matheus? Participações mais que especiais, são pessoas que estão me dando um apoio, assim, absurdo nesse início. Além da minha equipe, né, meu produtor, meu diretor musical, que é o Kemerson Lemos, da CEMUP. Vou estar com a galera massa na banda. James Moura, vai ter na bateria o Léo Costa, tem o Van Silva no baixo, assim, nomes, minha gente, que quem conhece a música Alagoana sabe que são grandes nomes e pra mim tá sendo uma honra tê-los comigo nesse início. E de participações especiais, esses meus amigos maravilhosos que estão me apoiando, que estão me dando várias dicas e me colocando e que sempre me recebem nos shows, sempre faço participações também nos shows deles, que é Lávio Menezes, Júlio Sá, o John da banda John Extravoltas. É, também vai ter a Shirley Coelho comigo aí. Tem uma galerinha, ainda tem uma galerinha pra confirmar também. Fiquem atentos na minha rede social. Fiquem atentos. Terão novidades. Terão novidades. Como é que o pessoal pode participar? Se você chegar lá no Gira Mundo, no dia 20, como é que pode fazer? Isso, eu vou anunciar, na verdade, ainda. Provavelmente, quando estiverem assistindo isso, já vou ter anunciado. Mas fiquem atentos à minha rede social, Matheus Fontes, Matheus com H, Fontes com 2, 3, que eu vou lançar um link pra compra online e também tem como comprar diretamente comigo as pulseiras de acesso e também vão estar sendo vendidas lá no dia. Perfeito, então, olha, você pode adquirir a sua entrada, tanto com o Matheus através do Instagram dele, como também lá no dia, tá? Mas eu acho que o sempre legal é que você possa se planejar, se organizar e já garante logo que é pra você não poder ficar de fora desse super show que promete, viu, gente? São muitos clássicos para você poder aproveitar bastante. Também vai ter pop, né? Vai ter um pop brasileiro aí, vai ter até Kelly Kim, menino, no mês. Ah, maravilhoso! Uma versão mais blues, uma coisinha, mas vai ter. Brasileiríssimos, então você pode aproveitar bastante, viu, gente? Vai ser dia 20 de dezembro. Por favor, vamos reforçar as suas redes sociais e o convite pra quem está nos assistindo. Câmera agora é toda sua. Ai, meu Deus. Gente, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse início, então eu quero muito que seja um momento muito especial. É também meu aniversário, a comemoração. Ah, que coisa linda! Dia 18 de dezembro é meu aniversário, então dois dias depois eu vou estar comemorando com o Brasileiríssimo, minha estreia na música. Então me sigam nas redes sociais, Matheus com H, Fontes com 2T, Matheus Fontes. Me procurem lá que vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha carreira, desse momento e conseguir mais informações também. E eu quero que seja um momento, assim, caloroso mesmo, todo mundo juntinho, cantando essas músicas que estão aí no nosso inconsciente coletivo, né, do Brasil. E essa delícia, essa farofa. Incrível! Parabéns, meu amor. Muito sucesso nessa nova fase da sua vida. Você merece mais. Um ser iluminado desse, gente, com uma energia maravilhosa, não merece nada menos do que isso, viu? Muito sucesso. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui já com a gente. Bom dia. Eu te agradeço. Você que está aqui, olha, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. E aqui no estúdio, para a gente fechar o programa, muitas dicas de looks para as confras de final de ano. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí